Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição do nosso curso de Instituto CAM. A nossa lição de hoje vai ser sobre a maquinação por erosão de fio, portanto é um processo especial, implica uma máquina especial, que também já temos aqui definida para o nosso exemplo, e pode ser um início para a definição dos vossos trabalhos. Portanto, tem que ser também, obviamente, devidamente definida. E o propósito da lição de hoje é mostrar-vos os dois processos que podemos ter com a erosão por fio. De qualquer modo, como é um processo um bocadinho diferente e que algumas pessoas não conhecem, gostava de dizer simplesmente que o princípio por trás da erosão de fio tem a ver com a aplicação de uma corrente ou de uma descarga elétrica numa peça, através da passagem de um fio que, com, vamos dizer, as faíscas que produz quando contacta com a peça, portanto, consegue cortar materiais metálicos. Portanto, é um processo que produz peças, formas muito interessantes, portanto, que por outros processos não é possível. Portanto, é um processo extremamente interessante e que abriu novas portas em inúmeras áreas. Portanto, basicamente, há dois tipos de percursos na erosão por fio. Há aquilo que chamamos de dois eixos, que basicamente faz um corte a direito. Portanto, esta máquina, como podem ver, tem uma cabeça inferior e tem uma cabeça superior. Este processo tem a ver com o posicionamento das cabeças em termos de altura e em termos de deslocamento uma em relação à outra, quando elas estão perfeitamente alinhadas, independentemente da altura, portanto, produz um corte a direito. Quando tem algum tipo de desfazamento entre elas, então permite produzir cortes inclinados. Portanto, muito simples isto. Vamos ver aqui uma pequena simulação. Eu vou simular isto muito devagarinho para ver se conseguimos. Podem ver aqui a máquina. Portanto, o fio a ser simulado a passar por fora da máquina. Portanto, agora fazer a inversão no outro sentido. E agora para a cavidade interior e faz o mesmo processo. Portanto, algo bastante linear. Portanto, em que aqui o job assignment, basicamente, é importante porque é ele que permite fazer a definição dos contornos a maquinar. Portanto, é por esta via. Este é um tipo de processo. O segundo processo é o que chamamos de quatro eixos. O quatro eixos permite dar inclinações. Portanto, aqui a grande vantagem não é tanto a questão do corte de zonas direito. Portanto, tem a ver já com estas zonas de raios, por permitir não só ângulos, mas também uma forma a evoluir para outra forma. Portanto, é essa a grande vantagem das maquinações quatro eixos. Portanto, temos aqui uns cortes a direito interiores. Portanto, aqui uns furos redondos e uma caixa retangular. E temos depois, por fora, um corte, então, com o tal ângulo sob dois perfis. Vamos aqui simular. Portanto, eu não concordo, pessoalmente, muito com a estratégia que está adotada nestas caixas interiores, porque está a fazer desbastos por vários parâmetros. Eu acho que este tipo de situação basta um torno para a forma final, mas, de qualquer maneira, é o exemplo que está. Portanto, vamos respeitar. Isto depois, obviamente, pode ser alterado. Mas podem ver aqui a forma, as cabeças a deslocarem-se, uma no sentido de outra no outro. Portanto, é isto que faz esta evolução. Eu estava a dizer que, obviamente, esta questão aqui pode ser facilmente alterada. Portanto, existem aqui parâmetros. Se deixarmos de ter várias passagens, portanto, é feita simplesmente uma passagem única, que é o que eu acho que faz sentido para este tipo de caixa. Portanto, por uma questão de não perder tanto tempo e de não gastar tanto fio. Porque aqui a questão do fio que está a correr para fazer o corte também é importante. Portanto, estes são os dois exemplos que podem obter nas maquinações em ilusão por fio. Qualquer dúvida, qualquer ajuda que necessitem, podem-nos contactar. No próximo vídeo, vamos ver um pouco sobre a definição de parâmetros que é necessária para podermos, então, ter o nosso percurso por esta tecnologia. Obrigado. 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 Obrigado.